Não, eu não sou contra o carro elétrico, apenas digo que estamos numa fase inicial e principalmente no Brasil é mais recomendado o híbrido que o elétrico, exceto para quem vai usá-lo apenas no trânsito urbano e tem facilidade em recarregar as baterias. Mas seja o futuro do carro elétrico ou do hidrogênio, o certo é que o motor a combustão está com seus anos ou décadas contadas, porque na verdade ele já deveria estar no museu há algumas dezenas de anos, por sua ineficiência térmica. Ele desperdiça mais de 50% da energia do combustível que queima e na verdade ele é motivo de gozação, pois dizem que o motor a combustão é a melhor máquina de calefação que existe no universo.